O caco de telha é como se fosse um pedrisco, eu sempre amei, um dia eu preciso fazer um vídeo para vocês do preparo da minha receita de substrato que eu sempre utilizei nas minhas coleções de plantas e um dos ingredientes que eu sempre gostei de utilizar para o produtor, isso é totalmente inviável devido ao custo, devido ao peso mas eu sempre gostei de comprar pedrisco, pedrisco de construção o que é o pedrisco de construção? é como se fosse uma pedra brita, só que miudinha, bem miudinha esse pedrisco no momento que você mistura ele no substrato, primeiramente ele não se decompõe nunca você vai morrer e a pedrinha vai estar lá inteira ainda, tá? e como ele tem as partículas maiores, o pedrisco ele ajuda a afastar as micropartículas do substrato, do solo argiloso então ele permite uma aeração, o substrato fica mais soltinho e quanto mais solto, não, Márcia, não é pó de brita, é pedrisco, o pó de brita é mais fininho, tá bom? é pedrisco, pedrisco de construção, ele tem em saco tudo que a loja de material de construção vende, hoje em dia eles vendem tudo em saco, né? a areia em saco, o cimento sempre foi em saco o pedrisco, tá? misturando esse pedrisco, então ele permite uma aeração então você sempre tem o substrato, a terra soltinha eu sempre usei, utilizei muito, gosto bastante qual é a diferença do pedrisco, quase que eu derrubei aqui o celular desse tijolo moído ou do caco de telha esse tijolo moído, vocês sabem que o tijolo imagina um tijolo, o tijolo ele é poroso então ele tem a capacidade de puxar água, reter umidade então para alguns grupos de plantas misturar esse tipo aqui de material não é igual a vermiculita a vermiculita, ela promove um nível de umidade muito maior isso aqui seca mais rápido, tá bom? e ele deixa o solo, o substrato mais soltinho para cactos e suculenta é uma maravilha e retém uma certa umidade se você cultiva suas plantas em ambiente protegido da chuva como as minhas aqui no meu apartamento isso aqui é uma maravilha agora se você cultiva no tempo esse material pode ou absorver umidade e ajudar a permanecer o substrato úmido por muito tempo e às vezes dependendo do tipo de planta um cacto, uma suculenta mais sensível a uma umidade constante pode apodrecer, tá? então cuidado com esse material mas ele é muito bom, hein?